4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o Objetivo A. Franco Atirador. Merda! 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 Bingo! Ah! Ah! Meu trabalho ainda está incompleto. O que está acontecendo com o nome de Jesus? O objetivo é capturar. Comece o ataque ao objetivo B. Voltar do visual com o inimigo. A morte é uma ilusão. Pelo saco. Visor tático ativado. Estou pegando o outro exemplo. Venha eu aqui. Tomando o ponto. Relaxem. Vitória. Jogada da partida. Aparece as luzes. Aparece as luzes. Tchau. Tchau.